Crise e alta dos preços dos alimentos aumentam a procura nos restaurantes do Bom Prato de São Paulo. Em alguns deles, a comida acaba e muita gente que estava na fila vai embora sem conseguir comer. Dez e meia da manhã e a fila na porta do Bom Prato já ocupa o quarteirão. É assim todos os dias. Mais de uns meses pra cá, Oswaldo tem notado um aumento. Tá aumentando sim, com certeza. A crise tá demais, né? Melhorar eu creio que não vai melhorar não, mas é mais fácil melhorar o Bom Prato. De acordo com a pesquisa de perfil de usuários feita no ano passado, a maioria dos frequentadores do Bom Prato já estava aposentada. 62% tinha baixa escolaridade e com rendimentos de até um salário mínimo. Mas na fila já dá pra perceber que há mudanças. Encontramos estudantes, pessoas com crachá de empresas e gente como Marli, que resolveu abandonar o restaurante. O que é aqui é o arroz, feijão, tem uma mistura, uma fruta, um legume. Um real. E tá bem alimentado. O programa do governo do estado de São Paulo tem 42 unidades, 22 aqui na capital e serve 82 mil refeições por dia. O almoço sai por um real. Essa unidade na Lapa, na zona oeste de São Paulo, tem capacidade pra servir 1.600 refeições por dia na hora do almoço. Agora já passou da 1,15 e foram servidas 1.620. E porque a comida acabou, a unidade fechou. Mesmo assim ainda fica gente aqui do lado de fora. Em média, por dia, de 100 a 200 pessoas não conseguem comer. E isso em várias unidades do Bom Prato. Aqui até 100 são distribuídas no final do serviço. A cota do dia já foi encerrada. Nós vamos ver se ainda tiver alimento lá, a gente deixa entrar enquanto tiver alimento. Agora não é garantido. Se vocês quiserem esperar, nós vamos ver se vai dar. De repente, não der vamos pra casa, vamos lá se casa. Nunca fiquei de fora não, mas acabou, vai fazer o que é. É, até amanhã. O secretário estadual de desenvolvimento social, Floriano Pêsaro, confirma o aumento na demanda. E diz que há projetos para ampliar o atendimento. A preocupação é enorme nossa, para que a gente possa ampliar a rede de atendimento, inclusive ampliando cotas nesse momento de brutal crise econômica. O que seriam as cotas? As cotas são a quantidade de refeições servidas para cada unidade. Isso já está em estudos, em algumas unidades nós já ampliamos as cotas, já ampliamos as metas de atendimento. Para não correr o risco de ficar sem o almoço, dona Dorotis chega cada vez mais cedo. E com a economia que faz com o supermercado, ela aproveita a aposentadoria. Eu economizei mais de 300 reais, viu? Dinheirinho que sobra? Eu viajo.